3x3 pontos, bora, eu tô melhor hein só o doco conheço gente tá muito bem, tá bom e aí galera, tudo bem com vocês? pra quem não chama pra quem não sabe pra quem não sabe, eu me chamo Scarlett, você é Lucas? você já falou na Lucas? é verdade tá, gente a gente tá fazendo um outro desafio aqui no canal eu sei que a gente ficou duas semanas sem postar vídeo mas sem nada não, a gente tá de volta aqui e o desafio é ó, teclado no violão no violão, é o que eu tô me curando de cabeça e você vai me ensinar no teclado? é, mas você já sabe mas então vai ser assim, o Lucas vai me ensinar nota e eu vou tentar pegar essa nota e lembrar no final e fazer outras coisas primeiro eu vou começar com o Lucas e depois no teclado então a gente vai fazer esse desafio aqui então a gente vai fazer esse desafio aqui mas antes de começar se inscreva no canal eu não sei se vocês estão me ouvindo mas tá bom se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos deixa o seu like e o que mais? é, ativa o sininho pra não não perder nenhum vídeo do canal e não se desinscreva porque a gente ficou duas semanas sem cortar vídeo desculpa não sei, deixa pra lá o Lucas vai me aprender essa nota aqui não sei de uma eu acho a mais fácil é minha tá, me ensina mas primeiro coloca vai ser assim eu acho que assim eu vou fazer a nota e ela vai falar qual é a nota é, primeiro com a aí depois você vai falar assim, aí depois eu vou fazer qualquer uma eu vou pegar até um papel enquanto eu vou explicar aqui direitinho tipo, eu vou trocar, eu vou fazer assim normal, ex-autor e tudo depois eu vou, ela vai eu vou melonger tudo e depois disso depois tem que ver depois disso ela tipo, eu vou fazer tudo e embaraçar não vou fazer por ordem aí vamos ver se ela vai lembrar mas eu vou colocar os pontos aqui mas nunca vai sair melhor eu acho é porque eu sei tocar no teclado não sabe mais eu sei tá, eu tô com uma luz bem atrás de mim e eu não tô gostando disso mas fechou a cortina porque tava ficando um pouquinho forte aí não vai dar eu fechei pra ficar melhor ficou até brilhando minha cara agora vai 1, 2, 3 e vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 não, eu vou fazer assim também sim? então riu gente, em tempos 40 anos é isso então vai, então vou fazer o primeiro foi então você pode escrever não sei na verdade é o prêmio do quanto faz as notas mas você vai ter que fazer as notas primeiras vidas entendeu? então gente, esse agora é o desafio já está bem certinho vou ficar bem aqui você não precisa fazer vai 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 assim você vai cantando vai sou muito ruim vai 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 vale 2 pontos 2 não 3 vai 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 Na minuto 10? Não, não sei. Ah, não. Não, não é difícil. É igualdo, né? Uais. Não. Uais. Quatro. É uma chance. É. É uma chance. Fá. 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 O menos é. Eu ganhei um pontinho. Tá, vai, agora outra. Anota as notas que eu já fiz que era o Si e o Fá. Depois o Si e o Fá. Não tem nada pra fazer, a gente tem que fazer entretenimento desse jeito. É. Tchau. Eu conheço ela Nossa, eu vi todos lá Eu não lembro de nada Eu já fiz o pau Quanto mais não é chance Não, eu fiz É, eu fiz só o pau Você fez todas as águas Não vai ficar tocando Não vai ficar tocando Mas ele não gostou Ah não, só só com o pau Não vai perder Voltei Gente, eu não sei Tá, o que que é? Não, eu tenho mais noção Puxando Como você não ouviu? Como você não ouviu? Não esquece que você não ouviu Olha aí Não dá? É Não, eu tenho mais noção Eu tô com dois fatinhos Tá bom, já É, eu tô sentindo Ah, eu vou ver É, 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 eu vou ver Você escreveu lá E do E do Seja Se falado Mi Tá bom, você fica tocando Eu tô com muita dor de cabeça É sério E do E do E do Gente, olha Eu tô com Por enquanto Eu deveria estar com Eu tô com Eu tô com Eu tô muito ruim O Luca vai ganhar A gente vai ficar tocando Eu tô com muita dor de cabeça Tá Tá Vou ficar aqui em pé Assim que eu Não, eu vou sentar Não, eu vou sentar Não, eu vou sentar Não, eu vou sentar É de adoro Eu vou chutar Esquece, você pode chutar Só que eles vão volta Ré Yes Você tá chutando Sabe por quê? Não, porque eu lembro do ré O sol não é assim Eu sei que o sol não é desse jeito E nem o outro lado Três, gente Eu tô com três Nossa Tá, vai Mais uma É a última É a última Ah, isso é o sol Porque o sol tem um negocinho aqui Que eu lembro do caso Dessa Olha, gente Nessa parte desse desafio Eu tirei Deixa eu ver Três Dezoito Doze 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 Só quatorze Quatorze pontos Cadê o Quatorze pontos Suri não sei quanto Depois eu sono Porque eu tô preguiça Vai Não, Lucas Você vai ter que me ensinar Outra coisa Que Na verdade Toda nota Tá tudo bom Que eu vou fazer Agora você sofrer Então, gente Já voltamos É a nota mais fácil Tá É Eu vou ensinar Eu já ensinei pro Lucas As notas aqui Agora eu vou colocar Ele conseguiu Na verdade ele não conseguiu Vamos colocar aqui Consegui Pode fazer a mesma nota Que você tinha fazido Que é sol Sol Ele sabe Agora Não, é pra contar Você tá contando Não Tá, coloca três Ele vai ganhar de mim Ele vai ganhar de mim Isso é um desafio Que vai ter Ele vai pegar só dois É porque eu te falei Mais ou menos É Fá Fá Eu acho que é Fá Si Ah, você Agora Dois pontos Por quê? Porque você falou Fá E depois você falou Si Si é isso Eu sei Eu sei Você não fez isso Mas você falou Fá Primeiro Sim, que era um antes Faz de novo Faz do começo Sol Tá, eu falei Eu fiz Sol É, eu tenho três chances É, então Agora você tá com dois pontos Nessa última No Si Calma, faz de novo Sol Sol Com três pontos E eu falei depois o quê? Ré, não é? É Ré Aí eu falei Não, eu falei Si Isso é um Si, ó Ah, então eu acertei Não, você falou Fá Eu falei Fá e Si Não, você não entendeu ainda Você falou Fá Só que eu não falei Fá Eu ainda não fiz o Fá aqui Eu só fiz o Si Então eu ganhei quantos pontos? Dois Eu tenho chance? Dois Mas eu tenho uma chance? Então, dois pontos Por que você ganhou tudo três aqui? Eu ganhei um, um Porque eu tava na última tentativa Ah, entendi, entendi Agora que ele entendeu Tá pegando dois minutos ainda Tá Tá, você já fez o Si Fá Ih, hi, hi, hi Pera, ah Ah Pera Mi Não, a última tentativa Não é pra contar Fá Não Zero pontos Tá, Luque só não conseguiu essa vez Mas você tá com mais pontos que eu Por enquanto, né Porque é do começo, né Mas era o Lá O Lá Ah Tá Vai, coloca dois pontos Zero pontos aí Então vamos pra próxima nota Que é essa aqui Fá Não Ah, calma Mi É, Mi Dois pontos Agora vamos pra Sol Ah Não, calma É, não É Eu já fiz Pera, você já fiz qual? Sol? Sol Então é só o Lá Pera Não Não, calma Duas tentativas Ah, isso aqui é o Não, calma Não, não Tá muito engraçado, gente Esse aí é o Mi Mas é o Mi menor Por que você não fez isso? É o mais fácil Mas eu tava fazendo em ordem crescente Aí seria um Mi bem triste Olha, faz de novo Eu fiz esse aqui Uma chance, hein Duas Isso é o Faro É Quantos? Um ponto Tá, vê quantos aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Falta duas? Ah, é, falta Essa Eu tô com medo de errado Porque eu sei que ela quer Mas eu tô com medo de errado Eu sempre faço isso Você não fez o... Não, rapidão É, Dó Tá, Dó Eu acho que a música é perda Três Então, quantos que eu fiz aí? Quatro, cinco, seis, sete Falta uma E eu fiz o Sol É o Mi, Fá É o Mi, Fá É o Mi, Fá Não, eu já fiz o Mi Fá, Sol, Lá, Si Eu já fiz Você que eu não colocou uma coisa Eu já fiz todas Do, Ré, Mi Fá, Sol, Lá, Si Eu já fiz todas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então, tava... Olha, o Sol você conseguiu Três Dois Depois foi o Ré Ré Depois foi... Isso foi o... Calma Isso foi o... O quê? O Sol Ah, foi o Si Depois o Ré É, não... O primeiro foi o Ré Depois foi o Si Depois foi o... O Fá Aí, depois foi o Fá Depois foi o... O Fá foi o último Não, o penúltimo Eu tô fazendo mais nada É, 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 é verdade Ah, vou morar no vídeo Vamos, peraí Então... O que mais foi isso? Ele não sabe mais... Tá, a gente... Pelo menos o Lucas conseguiu mais pontos que eu, eu acho, né? Três Mais três Seis Mais Dois Seis Não, oito Empatado A gente tá empatado Então, vamos fazer nas notas difíceis? Não, nunca A gente vai fazer... Vou... Não vai ter revanche É, vai ter revanche Mas, tipo, não nesse vídeo Porque tá muito... Muito, 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 muito longo Muito longo É, muito longo Aí, então, a gente vai fazer, é... Em outro vídeo Esse... Que vai ser Esse... Amanhã, talvez Se vocês quiserem, gente Deixa o seu like pra saber, gente Hum... Aí, a gente vai deixando o vídeo por aqui, né, gente? A gente vai... Tá sete... Não, quatorze é quatorze, né? É Vamos deixando o vídeo aqui pra vocês Aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like Compartilha o vídeo com seus amigos E o que mais? Tá muito quente aqui É, tá muito, muito quente Tá começando a ficar muito quente já Tão os quatorze graus Tomar que começa a escola logo Pra ficar lá de fome É, porque eu não aguento mais Ficar aqui mais dentro de casa Então, vamos deixando o vídeo aqui pra vocês Espero que tenham gostado Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho